O proprietário refém por duas horas lá no município da Serra. Câmaras de segurança gravaram parte da ação. Veja aí, um grupo de ciclista está parado na rua no momento em que passam os carros da vítima e dos criminosos. Dois carros. Aí os bandidos encostam no veículo que é o alvo deles, alvo dos criminosos. Os ciclistas saem dali rapidinho. Olha só, no momento que eles veem o assalto, sai todo mundo correndo, claro, com medo. Nesse momento, no fundo da imagem, dá para ver o motorista sendo forçado a entrar no carro dos bandidos. Ele ficou sob domínio dos criminosos por cerca de duas horas e só foi solto depois lá no bairro Feu Rosa. Aí está o momento e nós estamos repetindo as imagens no momento em que os carros passam, as vítimas estão no carro da frente, os bandidos no carro de trás, eles dão uma fechada para roubar o carro do motorista. Um parente do casal contou como foi o assalto e o que aconteceu com o refém. Veja aí. Eles levaram o carro e ele como refém e deixaram a esposa dele para trás. Eles estavam armados, tinham inclusive pessoas por perto que saíram correndo, porque vira exatamente essa cena. O momento em que ele foi rendido, que ele levantou as mãos e eles pediram para que eles entrassem no carro. Um fato interessante foi que quando eles estavam colocando esse parente nosso dentro do carro, a esposa dele gritou para não fazer isso. E eles falaram, pode ficar tranquila, nós não vamos fazer nenhum mal para ele. E de fato não fizeram. Levaram ele, depois de algumas horas soltaram ele. Graças a Deus, ele está agora com ela, em casa, e nós estamos mais tranquilos. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer a reportagem completa sobre essa ação criminosa que acontece em plena luz do dia aqui na Grande Vitória. Porque agora eu tenho...